Em Edeia, a 125 quilômetros de Goiânia, um homem foi preso por suspeita de estuprar a própria filha. Quem traz mais informações sobre esse caso chocante é a repórter Stephanie Araújo. Boa noite, Stephanie. Oi, Adriana. Boa noite pra você. A todos que nos acompanham de casa, uma notícia muito triste, né? Uma violência que vem de alguém que deveria proteger. Essa menina era estuprada pelo pai há pelo menos dois anos e, de acordo com a polícia civil, ele dava remédio pra ela tomar, pra que ela não engravidasse. Então, começou ali quando ela tinha por volta de 12 anos de idade, agora ela já passa aí dos 14 anos e, então, contou pra família. A família foi até a polícia civil, fez a denúncia. O homem saiu de casa, saiu fugido, deixou a mulher, os filhos e foi preso na casa da mãe dele. Fez o depoimento, prestou o depoimento à polícia e negou todos os fatos aí. Mas, de acordo com a polícia, não há dúvidas de que ele realmente tenha praticado essa violência. Agora, a investigação continua, ele tá preso e ele pode responder aí por estupro e também por estupro de vulnerável. Adriana? Ok, Stephanie, muito obrigada.